Tu e cantou, o mar se arrevoltou Me arrebatou, ventoso vai me carregar O vento soprou e minha alma ele transportou Pra terra de Tupiramba Tu e voou, o mar atravessou Se aventurou, em choros foi se consolando O vento ventoso vai levar um sopro Nesse meu lamento, a sombra de um jacaraná Quero rapaiô, quero de papaiô Quero rapaiô, quero de papaiô Quero rapaiô, quero de papaiô Dos índios caiu ao mar Tu e voou, o mar atravessou Se aventurou, em choros foi se consolando O vento ventoso vai levar um sopro Nesse meu lamento, a sombra de um jacaraná Quero rapaiô, quero de papaiô Quero rapaiô, quero de papaiô Quero rapaiô, quero de papaiô Ventoso vai me levar pra lá Pra terra, uau, quero de papaiô Quero rapaiô, quero de papaiô Quero rap, quero de papaiô Ventoso vai me levar à josugal